Olá pessoal, aqui é Eduardo Deites, instrutor da Inject School. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar a primeira programação da injeção. Isso mesmo, presta atenção. Depois que você fez todo o chicote elétrico, instalou, colocou todos os sensores, a injeção está pronta para funcionar? Quer dizer, o carro está pronto para ser ligado a primeira vez? A injeção é nova, a gente precisa fazer a programação, tá? Eu primeiro vou mostrar aqui para vocês como que é uma programação de uma injeção e aí a gente vai fazer uma programação, vou mostrar para vocês um atalho super legal. A gente vai vir aqui para a nossa tela aqui, tá? Eu vou abrir um mapa aqui, tá? Presta atenção. Eu vou abrir um mapa aqui, vamos ver aqui do Gol, desse meu Gol aqui, ok? Vou abrir ele aqui. Então, para a gente poder, presta atenção aqui, para a gente poder fazer o carro funcionar, a gente tem que dizer para a injeção o que esse carro tem, se ele usa distribuidor, se ele usa roda fônica, se ele usa uma bobina ou múltiplas bobinas, quantos injetores, se usa uma bancada, duas bancadas, enfim. A gente tem que fazer o mapa inicial para funcionar o motor, tá? E depois começar os acertos, calibrar ponto, TPS e começar a acertar o carro. Então, as configurações começam aqui, ó. Vamos aqui embaixo, olha aqui na tela. Então, a gente tem que dizer para a injeção, se o carro usa que tipo de motor que é, se é com motor pistão ou se é rotativo, quantos cilindros, rotação, o tipo do mapa principal, né? A ordem de ignição, ordem de injeção, o sistema do sinal de RPM, se eu estou usando roda fônica, quantos dentes são a roda fônica. Então, tudo eu tenho que colocar aqui, ó, tá? Aí você vai me perguntar, Eduardo, mas isso tudo eu preciso fazer? Sim, você precisa, porque a injeção eletrônica não sabe se o carro que ela vai funcionar é um 4, um 6, um 8 cilindros, entendeu? Então, a gente tem que dizer se usa uma bancada, duas bancadas, se é sequencial, se é semi, enfim, tá? Então, o que acontece? A gente tem que dar todas essas informações para o sistema, tá? Logicamente, quando você já tem um conhecimento, que você já está trabalhando há algum tempo, ele se torna mais simples de você fazer, mas de início é mais pesado, mais complicado. Então, pensando nisso, as injeções, elas criam para vocês um facilitador, que é um auxílio de primeiro mapeamento. Então, a gente clica aqui, ó, novo mapa, ele vai, no caso, que a gente está usando, né, nesse carro, uma T5000, então, para cada tipo de injeção, você tem um software disponível. Então, a gente vai escolher aqui, que é uma T5000, e a gente vai usar, a gente não vai pular o assistente. Eu não utilizo assistente, eu sempre faço o que eu falo fazer na unha, porque eu já tenho experiência, né? Então, eu já sei o que ele usa de ponto inicial, baseado no bico injetor, eu já tenho conhecimento para isso, mas para quem está começando, e olha a dica que eu estou dando para vocês, presta atenção, pega a visão nessa dica aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vai, é uma T5000, eu vou para o próximo aqui, ó, tá? Então, em vez de eu pular o assistente, eu vou no próximo, olha só. Então, eu estou dizendo que o quê? É um motor a pistão, tá? É um carro com média taxa, a taxa de compressão é média, tá aqui, ó. Número de cilindros, quatro cilindros, tá aqui. Pressão máxima do turbo, ah, eu coloco que o turbo aqui vai trabalhar com um bar de pressão, tá? Rotação máxima, ah, meu motor gira 8000, então eu coloco 8500, sempre tem um golinho a mais, tá? Habilitar a ordem de ignição, qual que é a ordem de ignição do motor? Desse aqui que é um AP, é 1342, então eu já digo aqui, ó, ele é 1342, opa, 1342, tá aqui, ó, já habilitei a ordem, tá? Se ele fosse um Fusca, né, qual que é a ordem do Fusca? Um, quatro, três, dois, eu colocaria aqui, perfeito? Então tá aqui, ó, beleza? Aí ele tá me perguntando, sinal de RPM, o que que eu coloco? Uma roda fônica 60-2, que é o que eu tô utilizando nesse carro aqui. Poderia utilizar qualquer outra informação, se assim fosse, né? Mas como é uma 60-2, eu coloco aqui. Qual que é o alinhamento do dente quando o meu motor tá no PMS? Bom, se eu colocar o pistão 1 no PMS, se for contar, ele vai dar no 15º dente. Depois a gente calibra com a pistola pra fazer o ajuste, tá? Então eu não coloco o alinhamento do primeiro dente, que eu não vou mexer nisso agora, tá? É só depois com a pistola. E aí que tipo de sensor de rotação eu tô utilizando? Ah, tô utilizando um sensor do tipo indutivo, é um Fiat. É indutivo, então tá aqui, ó. Próximo, beleza? Comando de válvula, eu tô usando um baixa graduação, média graduação ou alta graduação? Não, eu tô usando um baixa, é um comando original, tá? Apesar do motor ser um motor top aqui, um 2N, que a gente vai falar disso aí. Vocês vão ver num outro vídeo que a gente vai falar, vai mostrar sobre esse carro. Mas o comando é baixo, é um G49, então baixa graduação. Tô utilizando fase, né? Sensor de fase? Não. Pessoal, pra que que é a fase? Quando eu for fazer injeção ou ignição sequencial, eu tenho que utilizar fase. Como eu não tô usando sequencial aqui, eu não utilizo fase. Perfeito? Então, se eu não estou utilizando fase, ele não me deixa mexer aqui no sincronismo, nada. Então, só essa informação. Próximo. Saída de ignição. Eu tô usando distribuidor? Não. Eu tô usando múltiplas bobinas. Por que que ele me dá a opção aqui de sair da ignição por distribuidor? Significa o seguinte, que eu poderia estar usando a roda fônica pra fazer a leitura de rotação e usar um distribuidor pra distribuir a faísca. Não é o meu caso. O meu caso é o quê? Múltiplas bobinas, ó. Multibobinas. Porém, eu estou usando individual. Eu poderia estar usando uma bobina dupla. Por exemplo, uma bobina do Gol G4. Então, eu podia estar usando saída múltiplas bobinas, mas uma bobina dupla, que não é o caso. Ele muda aqui a sequência de ignição. Então, como é saída individual, ele já fez aqui, ó, centelha perdida. Por quê? Porque eu não tô usando fase. Ele já faz tudo pra você. E aí, o sinal de ignição. Eu tô usando uma bobina com ignição interna. Então, tá aqui, ó. ISD barra bobina com ignição. Perfeito? Centelha perdida, tá? Tá aqui, ó. Centelha perdida. Ele já montou pra mim. Não precisa escolher nada, tá? Próximo. Que tipo de combustível eu estou utilizando? Gasolina, etanol ou metanol? Ó, eu tô usando etanol. Vou utilizar semisequencial. Tá aqui, ó. Semisequencial. Número de saídas que eu tô usando pra minha bancada A, ó. Ó, bancada A. Quatro saídas. Bicos injetores de 80 libras. Que é o que eu tô usando aqui, nesse carro. 80 libras, tá? Um injetor por saída. Pronto. Próxima informação. Bancada B eu uso nesse carro. Nesse caso aqui eu uso uma bancada B. E eu quero trabalhar com ele semisequencial. Tô usando só duas saídas. Só duas saídas. Com bicos de 160 libras. Poxa, Eduardo. Não é bastante não. Esse carro aqui é pra 600, 700 cavalos, tá? Então eu preciso de uma bancada suplementar bem grande. Tá aqui, ó. Perfeito? Então eu tô usando número de saídas, duas, tá? Injetores por saída. Dois injetores por saída. Pronto. Ele já me fez o cálculo. Próximo. Tá? E eu estou usando que tipo de banda larga? Eu estou usando banda larga 4.2. Tá? Borboleta mecânica. E atuador de marcha lenta. Tá? Tá aqui, ó. Não, né? Se eu for usar uma solenóide. Então como eu não vou usar, não preciso colocar. Não preciso nem deixar marcada, nem desmarcada. Tá ali. Deixa que ele já vai configurar uma saída pra isso. Eu quero usar uma configuração de entradas e saídas padrão ou quero personalizar? Como eu estou começando e não sei, né? Que é o caso de quem vai usar a primeira vez, eu coloco padrão. Pronto. Clique em finalizar para que o assistente gere os mapas de injeção e ignição. Ignição. Revise os resultados e envie o mapa para o módulo, tá? Para começar os testes e ajustes finos de funcionamento. Coloco aqui em finalizar. Tá? Presta atenção. O sistema já gerou o mapa. Olha só. Vamos só pra vocês verem aqui, ó. Entradas. Eu já tenho as entradas configuradas aqui, ó. Tá? Saídas. Eu venho aqui em saídas. Ele já gerou as saídas que eu preciso, ó. Já me disse qual que é a saída que vai pro eletro, pra bomba, pro injetor de 1 a 4 que eu estava usando o injetor por saída. Como eu estava usando saída, dois bicos por saída na suplementar, ele já me diz aqui quem é quem, tá? Se eu for aqui nas características do motor, ele já me disse, ó, o motor, né, a pistão, já me colocou aqui todas as informações que eu disse pra ele e ele já deixou tudo pronto pra mim funcionar. Configurações de injeção, configurações de ignição, tá tudo pronto aqui, ó. Pessoal, se fosse o caso aqui, tá? Eu já tenho o meu mapa pronto aqui do carro, mas se fosse o caso, tava pronto aqui pra gente funcionar esse carro, ó. Tá aqui, ó. Minha primeira bancada pronta pra mim funcionar. E uma segunda bancada depois. Ah, Eduardo, esses tempos aqui eu não sei como ele é, se ele tá certo, se tá errado. Ele te dá um valor pra você começar. E aí você funciona e aí começa o acerto. Logicamente, pessoal, não é fazer isso aqui e sair acelerando o carro. Tem muito mais por trás disso. Por isso que você tem que sempre buscar, se especializar, ser o cara, né, justamente buscar. Presta atenção. Não é pegar esse mapa, colocar no carro e sair acelerando. Não, não é isso. Mas ele te fez um mapa pra você funcionar, fazer o primeiro funcionamento do carro. Isso te auxilia pra que você tenha já um ponto de partida. Depois desse ponto de partida é só sair, fazer o acerto, calibrar TPS, calibrar ponto e começar a acertar o carro. Mas ele te dá uma base muito boa pra você começar o acerto do carro, ok? Então, baseado nisso, você já começa a trabalhar com uma injeção. E aí vai buscando informação, vai se especializando e com o tempo você vai fazer tudo isso. Você vai ver que você faz do jeito que eu falo. Faz na unha, faz na garra, tá? Isso é muito bacana, é muito legal. Então, o vídeo de hoje foi dando essa dica de você usar o assistente de primeiro mapeamento pra você poder funcionar o carro, ok? Fique ligado aí nos nossos próximos vídeos. Inclusive, vocês vão ver esse carro aqui e outros carros meus funcionando e andando. Ok? Deixo pra vocês o meu forte abraço.